Pessoal, estamos aqui em Chirinagar, capital da Caximira, no norte da Índia, e nós chegamos num lugar muito controverso. Historiadores universais falam que esse lugar é onde está enterrado Jesus Cristo, que chegou aqui depois da suposta morte dele na cruz. A gente não sabe se é verdade ou mentira, mas nós decidimos ir visitar o Rosabal. O que é isso aqui? É um templo muçulmano, uma mesquita, pertence à fé de Alá, mas a gente veio visitar por respeito, porque a gente não sabe se isso pode ser verdade ou não, então a gente veio investigar, mas a gente não está chegando a muita conclusão. Dá uma olhada então no Rosabal.